É, mas é essa coisa, tipo, fecham-se tudo, agora não estou a queixar das pessoas que têm informação, mas valia terem só um casting para as pessoas que não têm informação. Fizeram um casting de aberto, fizeram um casting para pessoas com formação na área, que são atores e que estudaram. E agora estão-se a queixar porque as pessoas têm informação. Às vezes queixam-se porque as pessoas não têm informação. Agora estão-se a queixar porque as pessoas têm informação. E pá, nunca estão bem com nada.